Quem fala primeiro? É melhor? Tem uma feira mais divertida Ah gente, eu vou levar uma cotovelada na boca Olha pra vocês Fala Brasil! Eita Brasil! Bagunça, brincadeira é com a gente Então a gente veio alegrar o seu dia com músicas Só que não é qualquer música, entendeu? Não são qualquer e quaisquaisquias Qualquer e quaisquaisquias Não, não Selecionadas Selecionadas Então assim, nós temos aqui um copinho com palavras Em que cada uma colocou duas palavrinhas Pra gente tirar e descobrir uma música que tenha essa palavra Lembrando que tem que ser a palavra do jeito que ela tá Por exemplo, um chuveiro Mir, que chuveiro? Quero te dar um banho Quero te dar um banho de chuveiro Quero te dar um banho de chuveiro Cabe aqui na minha boca E me deixei de uma falha Agora é o seguinte, quando todo mundo canta junto Porta, deixa sempre juntas Aeeeeee Vai pro lado, sorteio Eu não coloquei isso não, porque... Eu não Levanta Levanta? Que é o que eu entendi, né? Levanta Lecaval e já Oma Ou seja Ou seja, Zezé escreveu, levanta aí. Vocês conhecem Bita? Não. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Passa junto pra Zezé. Eu lembrei de outra, levanta em nome de Jesus. Eu lembrei de outra, na igreja. Levanta a mão direita pra louvar a Deus que é Pai. Levanta a mão esquerda pra Jesus o salvo desenhar. Flávia, o que você já pediu de levanta? Próxima palavra. Vocês viram que a mente não é só da Flávia? Não. A Fran, gente, ela é... Isso se chama convivência. Eu acho que não, acho que a Fran sempre foi assim. Abrição, a palavra é chove. Chove, chula, chove sem parar. Chove, 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 chula. Aí a mãe ia cantar outra música. Chove lá fora e aqui faz tanto frio. Me dá vontade de saber. Relembrando o passado. Músicas da década de 80. Faz um amor sem vida. Tônio do tempo. A palavra é... Ah, essa tá fácil. Alagados. Alagados, feita a alfavela da maré. A esperança não vem. No arém, na santa. Eu não sei se é a arte de viver da fé. Escuta, a Fran, ela não viveu nesse planeta, vocês sabem. Ela vem de fora. Ela não assiste os filmes que a gente assiste. Ela não sabe as músicas que a gente sabe. Vai no show do Lulu Santos e não sabe o que a gente sabe. Como assim? Não entendi. Ai, que pecado. É... Deixa de ser primeiro o Flávio. A palavra é... Cadê uma marca seu ponto? É. Não, deixa de ser primeiro. Flávio, que palavra é? O que? Quem escreveu? Perereca. A perereca da vizinha da mesa vai ganhar a aula. Show perereca. Quem escreveu o vídeo? Show perereca. Show perereca. A palavra é... A S eu sei, mas não fui eu que escrevi. Cabelo. Cabelo, cabeluda, cabeleira descabelada. Ai, eu lembro de ouro. Um fio de cabelo no meu paletó. Gente, essa música Mirtes cantou. Da onde que é isso, gente? Ué. Não gosta do planeta. É. Cabelera. Cabelosa descabelada. É. Não gosta da palavra. A palavra é... Lua. Lua vai... Iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. O meu pior castigo. Quem quer dizer? Lua de cristal que me faz sonhar. Faz de mim estrela que eu já sempre ia. Essa eu conheço, gente. Ah, que bom. Ainda bem. Lá com essa paleta, eu tocava aqui também. Ela ia lá com a nave dela. Ela ia lá com a nave dela. Ela vinha de lá. Inclusive, a nave dela de lá. A palavra é coração. Coração, diz pra mim o que é que eu sou tanto desse jeito. Gente, eu lembrei da pessoa. Com coração apaixonado. A França também. Total. Gente, cara. Temos Augusto, Rulli e Gleta. A palavra é... Sonho. Foi um sonho de verão numa praia. Quatro semanas de amor em noite de ano. Segunda vez de um outro canal. Alguém tá marcando o pó? Não, gente. Todo mundo fez pó. Menos atuado. Já sei, mas todo mundo vai saber. PIPA? Cheguei. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou a... Assim... Não. Não sei. Ah, eu lembrei de outra. Não, não. Cheguei. Cheguei chegando, avançando a dor toda. Não se engano eu quero, mas é que se exploda. Hoje ninguém vai entrar. Eu acho que eu ganhei, viu, gente? Não. Eu ganhei uma cara de paisagem. Se você cantar uma música sozinha. E uma música diferente. A palavra. A palavra é pipa. Então vai. A pipa do vovô não sabe mais. A pipa do vovô não sabe mais. Apesar de... Muita força. O vovô foi passado pra cá. Oi. Oi. Eu nunca pensei que eu sou o nome dela. Meu, e há anos. Mais de dois anos. Você acha que pertence pra turma? Não é que matou. Gente... São três palavras com o pé, Flávio. Não, não, não. Tá na hora de ir embora. Três, dois, um... Tchau, Brasil!